Sou Fernando Rei, artesão, tecelão, passo a virar com os desafios. Este é um desafio que eu aceitei, baseado no conhecimento que tenho sobre os tecidos, sobre o modo de produzir a indumentária do povo, que consiste em produção de tecidos artesanais feitos em tiares de forma manual. Este é um histórico em que tudo é feito para a vida. Este é o Never.